Alta Madrugada Sua voz suave Como um sussurro Ouço Deus me chamar Meu coração se aperta Eu ando tão cansado Tenho trabalhado tanto Meu coração se aperta Ao ouvi-lo me chamando Me chamando Me chamando Me chamando Me chamando Eu vou Já estou indo ao Seu encontro Senhor Vou correndo ao Teu encontro Eu vou Já estou indo ao Teu encontro Senhor Vou correndo ao Teu encontro Nem que seja Pra ficarmos Em silêncio a sós Nem que seja Simplesmente Pelo prazer De ouvir Tua voz Nem que seja Pra ficarmos Em silêncio a sós Nem que seja Simplesmente Pelo prazer De ouvir Tua voz Não há como Não há como desprezar Não há como desprezar O Teu chamado Não há como rejeitar Tua presença Eu vou Nem que seja Pra ficarmos Em silêncio a sós Nem que seja Simplesmente Pelo prazer De ouvir Tua voz Nem que seja Pra ficarmos Em silêncio a sós Nem que seja Simplesmente Pelo prazer De ouvir Tua voz Não há como desprezar O Teu chamado Não há como Não há como Rejeitar Tua presença Eu vou Eu vou Eu vou Pro nosso encontro Senhor Senhor Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Obrigado.